E Pablo, como que foi a sua corrida? Uma rodada dupla, com muito calor, acho que é um desafio a mais, não sei se vocês dosaram. Como que foi esse dilema do sol, duas corridas no fim de semana, como que você lidou com isso? Boa tarde galera, beleza? Aqui em Goiânia, como todo mundo sabe, aqui é um caldeirão e a corrida foi porra animal. Eu não consegui tão bem nos treinos, faltou um pouquinho ali de um ajustezinho para conseguir pegar a Super Poli, mas tentei fazer uma corrida de recuperação, graças a Deus cheguei em décimo segundo no geral aí, em terceiro na minha categoria. Quero agradecer meus patrocinadores que sempre me ajudam a estar aqui, a minha família que me dá todo o suporte, a 2MT, o Restaurante Chutes, a Esprada, fisioterapia e agradecer ao Superbike pela organização, o evento top, essa pista que é animal e a minha equipe Motonil. Valeu galera, tamo junto amanhã de novo. Valeu. E aí Bruno, como que foi a corrida para você? Calor? A preparação até por rodada dupla foi especial? Como que você veio para esse fim de semana? Eu não consegui me preparar bem porque eu estava bem doente as últimas duas semanas e ainda com esse ar seco e super quente. Está bem difícil, depois da quarta quem está à volta eu estou bem ofegante, mas isso não é justificativa. Fiz sexto na geral, o que para mim é um resultado ruim e segundo na minha subcategoria. Mas estou contente, me diverti e tem uma frase que eu li no Instagram essa semana que é assim, às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende. Então hoje foi um aprendizado. Vamos para a próxima, vamos para a prova de amanhã, tentar estar melhor condicionado, mais concentrado e, enfim, correr melhor. E para a corrida de amanhã vai ter outra etapa aqui? Você acha que é bom correr bastante no mesmo lugar para se adaptar até o clima, acho que é o ponto principal em Goiânia? No meu caso, como eu estou recuperando de uma gripe pesada, cada dia que passa o meu condicionamento vai voltando. Então esse é um lado positivo. O outro lado é que bem ou mal você também vai se adaptando ao clima, que é seco, muito quente. Você vai percebendo que dá para ir um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E por último, quanto mais anda na mesma pista, mais intimidade você vai pegando. mais precisão nos pontos de frenagem e aceleração.